Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Machiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Estamos aqui defendendo com o Nerd, o cientista da computação. Vamos ver se a gente joga bem com ele. Deixa eu pegar essa carnívoro aqui. Cadê ela? Morreu, não fui eu que matei, mas só ótimo. A importância de que ela morreu. Eu curo ti. Eu te curo, eu te. Eu curo ti. Opa, tem alguém lá em cima. Tem alguém ali em cima, acho que a gente é no saco, hein? Vamos lá. Opa, não tem ninguém aqui na verdade. Opa, temos uma carnívoro aqui. Outra carnívoro. Beleza. Protegemos nossos amiguinhos. Vamos lá, vamos reviver. Já reviveram. Ótimo. Já vamos deixando o like aí pessoal, que isso motiva demais. Além de ajudar muito, né? Então, não deixem o dedo preso. Soltem o dedo. Ai. Ai, eu fui na bomba, droga. Já era. Ai, eu beijei essa bomba de feijão sombreiro, cara. Beijei mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A coisa tá feia aqui. Vai, cura. Eita, que eu... Não fiz nada. Fiquei preso numa coisa carnívora. Ai, essas carnívoras, viu? Eu vou te contar. Nossa, a gente já perdeu a base. O nosso time não tá nada bom, pelo jeito, viu? Bom, eu não tô ajudando muito também, né? Vamos ver se a gente melhora o nosso desempenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Quero que eles passem. Ninguém vai passar? Ninguém vai passar? Então eu vou atrás. Eita, não voa não. Eu vou, na verdade, pra cá, atrás. Ah lá. Subiu, droga. Caramba! Não conseguia dar a volta. Ah, matei. Tinha deixado também com nada de vida, né? Mas eles tão rushando tudo junto. Tá bem ordenado o time deles. Vamos ver se a gente se protege aqui, né? Eita. Opa, deixa eu curar meu amiguinho. Às vezes eu esqueço que eu tô de cientista. Nossa, bomba de coisa rosa aqui, né? Eita, alguém tá vindo por trás aqui. Boa! Morri! Escuta, eu arrima! Alguém vai me reviver? Ou não, né? Caramba, a gente já tá perdendo! Não, não pode. Não deixa não, time. Vamos lá. Deixa eu te curar. Beleza, reanimei você. Deixa eu te curar. Boa, cura mais rápido assim. Boa! Ah! Eu vou querer ir contra uma carnívoro, também não dá, né? A gente tá tomando um couro bonito. Vai, 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 vai. Estoura, estoura. Olha a loucura! Olha a loucura! Atrás das linhas inimigas. Matei um! E vou sobreviver! Droga! Quase! Matei um! Mas não adiantou muita coisa, já reviveram. Bom, atrasou um pouco, né? É o que importa. Nossa, mas eles têm... Tem gente atacando, hein? Eu acho que eles construiram o teleporte, não é possível. Não, não construiram. Bom, vamos pegar por trás aqui. Vai! Nossa! Tinha muita gente! Eles estão indo tudo junto, cara! Aí fica complicado pra gente. Parece que tá tudo em grupo. Tinha um! Tinha um! Tinha um! Tinha um! Vamos lá, opa! Tem um citron. Tá vindo aqui. Ninguém me viu, né? Ninguém me viu, né? Ele me viu! Vai! Oi! Matei! Nove de vida! Meu... Meu Deus! Vamos curar ele aqui! Morri! Ah! Não deu! Filha da mãe! Ele ficou lá me esperando! Droga! O zumbinho tava me animando. Caramba! Eles já estão invadindo de novo, gente! Vamos segurar isso aí, hein! Alguém passou por aqui! Alguém passou por aqui! Eu sei disso! Beleza! Cuidar uma droga! Não deu tempo de curar o roubo azer! Vai! Entra! Ui! Quase caí na... Na coisa! Eu te reanimo, cara! Beleza! Beleza! A gente tá tomando... Muito! Ah! Matei onze! A gente vai precisar segurar um pouco mais! Essas grades aqui só atrapalham, só! Vai! Ai! Ai! Eu vou morrer! Pelo menos não deixei a rosa construir o teleporte! Não... Não reviva a rosa! Não reviva a rosa! Não reviva a rosa! Ninguém vê que a rosa tá morta ali! Por favor! Não pode deixar construir o teleporte! Ainda bem que aqui não é um teleporte longe, né? Mas acho que construíram! Deixa eu ficar escondidinho aqui! Ele me viu! Ele me viu! Beleza! Fugi! Fugi de novo! A carnívora! Não vem! Droga! Tinha feito... Tinha feito bem! Tudo certinho! Raiva! Tá bom! Vai! Ah! Olha isso! Morreu! Eu vou pegar! 99 de vida! Vai! Vai! Cura! Cura! Cura o super miolos! Cura o soldado! Reanima o soldado! Cadê? Estamos indo por aqui! Vai vir carnívora lá! Ai! Droga! Só vi tarde demais! Não deu pra fazer nada! Vamos ver o que a gente pode ajudar nosso time! A gente tem que segurar isso aqui! Não dá pra perder outro jardim! Beleza! A gente segurou e curou nosso amiguinho! Vai! Vai que eu te curo, meu amigo! Vai lá! Cura alguém! Vai, vai! Vem cá! Droga! De novo! De novo morri pra bomba de feijão, cara! Aí! Nossa! Eu voei pra longe, hein! Vai! Vai! Pomba! Droga! Tomei! Ah! Nossa! Pro! Pro! Dronalho! Cara! Não acredito! A gente não tá segurando Mas ainda tem uma chance de segurar lá no final Deixa eu procurar A rosa vai construir o teleporte Beleza, ó Ela construiu um negócio Boa Será que eu consigo fazer uma coisa aqui? Que essa rosa vai voltar pra cá Opa Já voltou Droga Eu ia subir em cima da casa Nem foi a rosa que me matou, né O problema é que agora eles vão construir o teleporte A gente não vai conseguir destruir o teleporte E aí a gente perde Tem que destruir o teleporte Vamos lá Vamos lá, zumbinho A gente tem que destruir esse teleporte, cara Senão eles vão ganhar Vamos lá Ah, vou tentar ir numa missão solo Em busca do teleporte perdido Opa Como assim? Duas mordidas ele matou? Meu Deus Morreu pelo menos depois, né? Vamos, gente Destruam aí as ervas da linha No teleporte Porque eu tenho que pegar aquela rosa Ah, droga É muita coisa atirando Se eu não destruir esses guardiões de cristal Não vai dar certo E a rosa tá lá E ninguém tem que destruir o teleporte Ih, time, hein Ó, uma bomba aí pra vocês, ó De cura Aproveitem Ah, de novo a carnívora Bom, vou deixar o teleporte pra lá Vou focar em defender É mesmo aqui, vai Eu sozinho não vou destruir o teleporte Cadê ela? Morreu Ó, vamos aí sozinha Cinco caras É Vai pra ponta Tem gente pegando ponta Mata essa erva da linha aqui Opa Agora eu preciso dessa cura aqui Ó, eu vou morrer Eu tinha começado a reanimar Não tinha o que fazer, cara Mas a gente tá segurando bem Tá acabando Boa, valeu Obrigado Segura desse lado Que Que a invasão vai vir Pelo Pelo flanco aqui Eita Tem uma manteigona aqui perto Sai de mim Cura, 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 cura Tem um dronalha Beleza Boa Time A gente conseguiu ainda Eu não consegui infelizmente ativar o modo lendário Mas pelo menos a gente ganhou É o que importa A gente segurou bem isso daí, viu Foi bem, foi bem Vamos ver Vamos ver Eu não peguei nada Nossa, o cara reanimou 14 Curou 1.400 e pouco Parabéns Não sei quantos eu reanimei Mas acho que não chega a 5 Deixa eu ver Reanimação Vida curada 900 Companheiros reanimados 5 Tava na média Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esquece de deixar o seu gostei Se inscrever no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu e falam Tchau Tchau Tchau